Essa foi a primeira coisa que nós dois fizemos juntos. Me trouxe para caçar. E foi nossa primeira briga. Verdade. Você nem atirou melhor do que eu, Leopoldinho. Eu saí feito louco a galopar. E tu quase perdeste, né? Sim. Mas você voltou. Sim. Voltei arrependido como muitas vezes. Mas graças a sua compreensão, graças ao seu amor, eu tô que acolhendo.